Música Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra Meu planeta, Deus, Deus, Deus Surgiremos nós dois na Arca de Noé Olha meu amor, o final doceia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva, Eva O nosso amor na última astronave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva, me abraça pelo espaço de um instante Eva, me cobre com seu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a Terra é reduzida a nada Minha vida é um flash, flash, flash de controles Os botões antiatômicos, olha bem meu amor O final doceia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva, Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva, me abraça pelo espaço de um instante Eva, me cobre com seu corpo e me dá A força pra viver Meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana na Terra Meu planeta Deus, Deus, Deus Fugiremos nós dois na Arca de Noé Olha meu amor O final doceia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva, Eva O nosso amor na última astronave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva, me abraça pelo espaço de um instante Eva, me cobre com seu corpo e me dá A força pra viver A força pra viver A força pra viver A força pra viver A CIDADE NO BRASIL